Fala galerinha, beleza? Aqui é o Gai Fala, é o Davi, sejam todos muito bem-vindos ao nosso último episódio de CraftGames O que? Último episódio? Não, Vinícius, é o último episódio pro episódio 200, velho Já é o 199 da visão? Sim, mano Caraca, moleque, 199, dá pra fazer 13? Não dá Não dá, não dá Mano, é muito episódio Mano, eu nem acredito que a gente deu conta de gravar 199 episódios jogando no mesmo mundo, cara É muita coisa É, mano, é episódio pra caramba, só que ao mesmo tempo da visão São episódios muito bem aproveitados, mano Quer dizer, às vezes não Olha o tanto de coisa que você já construiu nesse lugar, velho Mano, esse mundo aqui é meu maior orgulho Aliás, esse canhão tá funcionando ainda, mano Não tem Cuidado aí, viu, vai explodir Será que vai sair o sangue? Alá, saiu Tá funcionando ainda, Vinícius? Tá tudo funcionando direitinho, velho Que da hora Cuidado aí Ah, que merda Quase que eu morri Era pra ter morrido, safado E, gente, talvez uma coisa que vocês não sabem Mas sempre quando a gente vai gravar um episódio de Craft Games Antes mesmo da gente fazer qualquer coisa Eu venho aqui, pergunto pro Vinícius Ou pro participante que estiver aparecendo Como que estão os itens Se tá com comida e tal É, mano, os bastidores aí E uma das coisas que sempre faz É ver se tem... E uma das coisas que a gente... E uma das coisas, velho Que a gente sempre precisa fazer É vir aqui na nossa farmzinha de galinha Pra pegar um pouco de comida, né? Porque, pô, pra não se preocupar aí no resto do vídeo e tal Ritual do frango, velho Todo dia tem que vir aqui pegar um frango É, ué Ô, Vinícius, mas você sabia, mano Que a gente tá sendo enganado? Enganado A galinha Enganado Esse aqui não é galinha Esse aqui é o quê? Esse aqui é soja? Eu não quero soja Cara, eu não sabia, Vinícius Eu pensei que essa farm tava funcionando Mas o pessoal tava me falando nos comentários Que nessa versão As galinhas não tão conseguindo sobreviver à lava, mano Não tá dando certo Então, na verdade, sobrevivendo ela já não tava, né? Porque elas morriam Realmente Mas os itens delas que não tão aparecendo, Vinícius Você acredita? Vem cá, eu quero mostrar pro pessoal Vou fazer um teste aqui, ó Se liga só Eu vou travar esse funil daqui de baixo Ô, Vinícius, ativa a farm aí Só pra gente ver com o que tá acontecendo Vou lá Ó, tá vendo? Coloca bem rapidinho Aí as galinhas morrem tão rápido, Vinícius Mas tão rápido Que, se liga só Não sobra nada aqui embaixo, velho Nada Meio que o item, ele pula pra lava e queima É, tipo Os francos que a gente tem aqui Na verdade, eles já foram feitos em outras versões E agora a minha farm só tá de brinco Nossa, mano E eu achei que minha farm lá tava funcionando direitinho, velho Não acredito Fui enganado pelas galinhas É, meu filho Mano Cara, eu não sabia disso Eu fiquei muito de cara também Vai ter que trocar todo o sistema pra resolver? Na verdade, como a lava já não funciona A gente vai ter que refazer outro sistema do zero Me ajuda a limpar esse lugar aqui O que você vai usar, Davison, pra poder matar esses bichos? O que será que eu vou usar? Ó, se liga só Só simplifiquei o sistema aqui Deixei menos galinha lá em cima E também aqui refiz o sistema Pra ele tá jogando os ovos aqui na frente, ó Só que, Vinícius Simplificou pra caramba, velho Tirou o esquema da lava E agora, velho? Mano A minha tática pra gente conseguir matar as galinhas É usar a raposa, velho Você lembra que a gente fez o episódio só pra pegar as raposas? Inclusive foi o último episódio Não foi não, velho Ah, não, foi o penúltimo Na verdade, como treinar a sua raposa Vai botar a raposinha aqui pra ficar É assim mesmo Ô, mas tem uma coisa Não é simplesmente colocar a raposa aqui, não Porque pode dar muito problema a isso Ó, a minha ideia A gente vai começar colocando um carrinho com funil aqui embaixo E eu preciso meio que bugar esse carrinho dentro de uma escada Ó, a escada tem que tá nessa posição, Vinícius Quando eu ativar aqui Tá vendo que sobrou um espaçozinho bem pequeno logo em frente aqui do ejetor Entendi Esse lado tem que ficar virado pro ejetor, né? Pra na hora que o pintinho nascer ele ficar aqui dentro Ah, meu Deus Exatamente A gente deixa o pintinho ali dentro E o tamanho dele é o suficiente Pra quando você colocar um tapete ali em cima, ó Ele ficar travado naquele espaçozinho Mano, ele só tem meio bloco de altura e fica ali certinho, né? Uhum E depois quando a galinha crescer Ela passa aqui em cima E já é o suficiente pra raposa conseguir atacar ela Mano, bora botar raposa aí pra gente entender melhor isso Mano do céu, isso vai ser doido Legal que você já fez essa farmzinha aqui, da visão Então tem raposa suficiente aqui Não precisa ir lá no bioma buscar, né? É, ó, só tem raposinha branca aqui embaixo Ai, fugiu Cadê, 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 cadê? A bicha fugiu Eugitiva Já pegou uma? Peguei Só uma, Vinícius Não precisa mais que isso, não Boa, moleque A raposa ali dentro Ó, a farm já funcionaria desse jeito, Vinícius Não é da forma mais eficiente Mas já tá funcionando É porque ela ficar aí comendo, né? Como é que seria? Já funcionaria? Já? A galinha nasce ali A raposa mata Só que o frango vai ficar cru, né, velho? Então não é muito bom Tem uma forma da gente melhorar isso daí muito mais Qual que é a ideia, mano? Você vai fazer aquele esquema com a espada? Sim, eu tenho aqui aspecto flamejante e saque Que a gente vai aumentar eficiência em muito, muito mais Mano, você não tem quebrável aí não, velho? É claro Ah, tá Coloca em quebrável também Ih, Vinícius, não tem XP, não? Eu também não Ok, peguei mais pouco de XP Ô, Vinícius E eu peguei durabilidade também, mano Mas eu nem vou colocar porque você sabia que a espada Ela não é gasta quando a raposa tá usando? É sério, mano? Aham No caso, esse safadinho aqui sabe como usar uma espada pra não gastar, mano Mano, ele Já botou uma boquinha ali Que bonito Agora sim Vou tirar esse negócio aqui que eu só coloquei pra ele pegar ali na quininha Mano, é basicamente isso Tá funcionando agora E muito mais eficiente do que já tava funcionando Ó, deixa eu jogar alguns ovos aqui dentro, mano Aí a gente faz aqui, é o mais rápido Tá vendo? Ó, a galinha ali pequenininha E a raposa nem presta atenção A bichinha tá cega, velho Ó, com o negócio na venda nos olhos Coitada A raposinha ali, ela já tá se pressentindo já que tem franguinho Mano, eu não sei Eu acho que ainda não, Vinícius Porque é como se estivesse do outro lado da parede E gente, aqui a gente colocou esse funil extremamente perto Porque tem um risco muito grande da raposa pegar o frango Então o item tem que entrar no funil antes mesmo da raposa conseguir pegar Aí ela vai continuar com a espada na boca Ela tem preferência por comida, né, Davi? Aí no caso, se ela pegar a comida, ela vai soltar a espada Mas assim já tá funcionando que é uma beleza Que ideia top, velho Gostei pra caramba Quero ver funcionando, hein E ô que bonitinho, Vinícius Aqui na frente da farm tá a raposa ali Ô, quem vier aqui vai pensar que é a farm de raposa Calma aí que ninguém Ninguém pode se enganar não, Vinícius Deixa eu colocar aqui uns ninho de ovo pra ninguém se enganar Calma aí O quê? Aí, agora sim, ó Faga bunda foda, moleque Que da hora, Davi Corre mais aqui, pô Nossa, essa ideia é top, mano E o legal é que, ó Tá roxinho e depois que tá sem água Ele vai lá e transforma, né Agora ninguém mais vai se confundir Ninguém se engana, não Farma de galinha Boa, moleque Mas simbora, Vinícius Hoje a gente tem muito trabalho pela frente E eu acho que já não é novidade pra ninguém, mano Que na 1.14 Todas as farms de ferro pararam de funcionar Inclusive a minha Mano, a minha parou faz mó tempão Ainda bem que eu já arrumei Safado Mano, é mó tristeza Porque ferro a gente usa pra tudo, ó Aliás, tô sem nada aqui Porque eu já peguei tudo lá pro nosso projeto da Bedrock E não tá gerando mais nem da visão Essa daqui era aquela antigona farm simplesona É a mais básica que tinha E ela parou de funcionar, gente Caso você não saiba É porque antes as portas Elas indicavam que tinha vila por perto Só que na 1.14 Mudou pras camas, mano Exatamente Agora é cama E aquele negócio que dá a profissão pros villages, né Sim, é Então não é simplesmente a gente vir aqui Colocar cama no lugar Infelizmente não funciona Talvez não valha nem a pena, mano A gente apenas arrumar essa farm aqui, tá ligado? Não, não vale porque Você vai ter que trazer um monte de village Pra botar aqui dentro E nem vai ficar tão boa Quanto as novas, tá ligado? Mas aí, da visão Como é que você vai fazer essa farm nova? Você já sabe? Mano, eu já sei Eu aposto, Vinícius Que você já deve conhecer todas as farms aí Da 1.14.2 e tal Porém, na 1.14.3 Teve outra atualização Que os villagers Quando eles sentem ameaçados Eles cochicham um com o outro Ficam em perigo, tá ligado? E se não tiver nenhum golem por perto Eles fazem o golem na hora, né? É Mano, eu tava vendo isso, velho Que na versão normal da 1.14 Era tipo, tinha uns horários Era meio-dia, de manhã, no final da tarde Pelo jeito, agora você consegue farmar Qualquer hora do dia É só você botar um zumbi Pra ficar ameaçando os coitados dos aldeões Ô, mano, eu tô me sentindo muito mal Porque nessa versão A gente tá fazendo muita farm Contratando zumbi, velho Nós é mó traíra Ô, zumbi Raposa Botou o coitado da raposa ali Pra trabalhar, velho Dá nada não Assim que eu gosto Ó, a gente deu uma limpa aqui nesse lugar Que eu vou tentar aproveitar ele, Vinícius E fazer uma decoração Pra essa próxima farm É, porque se você for mudar Essa farm de lugar, velho Já vai ter ali o porto Que é todo de ferro já Tem que ser aqui mesmo, Davi Já fiz a decoração pro lugar Ó, pega aquelas pedras lá, Vinícius Me ajuda só a ajeitar aqui, por favor Ah, mano E tem outra coisa Antes funcionava muito bem Os iron golem cair nesse buraco Só que eu tava vendo Que de vez em quando Eles podem ficar se empurrando aqui E ninguém cair, mano Isso daí é um problema pra farm, viu Ah, no caso É... Você quer aumentar esse buraco Deixar ele 3x3 Ou alguma parada assim Se a gente aumentar por 3x3 Aqui já não rola mais Meu Deus Perdeu o centro, Davi A gente refaz o centro Dá nada não E, Vinícius Você precisa ver, mano Essa farm aqui Ela é muito pequena E é muito fácil de fazer Ó, eu não acredito, mano A minha foi 70 village Eu quero ver como é que vai ser essa, hein Ó, deixa eu até tapar aqui o buraco Pra não ter perigo Acidente aqui na pista E aqui no meiozinho, ó Eu vou pular 4 blocos aqui pra cima E aqui eu vou deixar um caldeirão Que? Vai fazer... Vai fazer a sopa pra nós É, eu vou fazer uma sopa de zumbi, velho É aqui o meio Aqui no meio Onde que eu vou deixar um zumbi Pra ele chamar a atenção De todos os iron golems E eles caírem no meiozinho do buraco Da visão Inclusive, mano Já tá ficando de noite Nós podíamos ir buscar esse zumbi logo Uh, será que a gente consegue? Faz o seguinte Já protege aí Deixa no jeito aí da visão Pra colocar o zumbi aí dentro É, que isso aqui vai ser a parte mais difícil mesmo Se a gente conseguir agora Vai ser perfeito Vambora então caçar? Simbora Se achar um zumbi, você me chama aí Qual que é o melhor lugar Pra achar zumbi aqui no seu mapa, velho? No escurinho, né, Vinícius? Aqui no escuro Vamos ver Vamos fazer a competição Quem consegue chegar com o zumbi primeiro lá? Eu vou ganhar, trouxa Sai daqui Você tá aqui Vai falar que é meu lugar Que é minha área, rapaz Sai daqui Aí, tá chegando Tá com o ovo na mão Não tá queimando, mano Acabei de tomar banho Ah, esse creeper Cuidado aí, cuidado aí, o creeper Eu atrás de você, Vinícius Ah, não, velho De noite é um diacho, mano Tá amanhã Ô, já vai pensando o nome aqui pra ele, mano Que a gente tem que renomear esse cara Zumbi dos Palmares Zumbi das Palmadas Boa, moleque É que pegamos lá o nosso primeiro zumbi Mas calma aí A gente tem que ser rápido Antes que eles aparecem Qual que é o nome, Vinícius? Fala aí o nome dele Ah, mano Ele tá com o ovo na mão, velho Será que seria o quê? Ovo 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 Zumbi Zumbi Zumbo Ovaldo Ovaldo Osvaldo Inclusive, velho Vem aqui, ó Pra ele poder cair dentro do buraco, Davi Ele precisa cair no caldeirão, mano Ele não pode ficar em cima assim Ovaldo Dá uma andadinha aqui, né, mano Por favor Vou fazer isso pelo bem da nação Cara, deu certo Ele entrou Só que ele subiu Você tem que ficar esperto aí, velho Pra colocar bem na hora Calma aí, então Boa, boa Vai, 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 vai Ah, colocou errado Deu certo, mano Boa Olha só, rapaz Olha lá, lá, lá Tentando pular Trouxa Não falei, mano? Bom, Vinícius Eu não tenho a dificuldade do jogo travado aqui Agora que eu tenho esse bicho Principalmente no spawn, velho Eu não queria fazer isso, mas Deixa eu deixar aqui fácil Que fácil Trava no fácil Trava isso tudo difícil, Davi É o melhor que tem Bom, agora eu não tenho mais perigo De isso acontecer Eu já deveria ter feito isso faz muito tempo, né, Vinícius É, depois da farm de Enderman, né Que tem o Enderman O que você tá fazendo aí, velho E, ó Logo aqui do lado dele Depois de um bloco Eu vou deixar as camas Onde que vão ficar os villagers E só pra você ter ideia, mano É só três camas Eu não acredito nisso, velho Mó sofrimento fazer minha farm É que vai ter três villagers só Exatamente Por que que eu não esperei Fazer isso na 1.14.3 Bom, quantos villagers a gente pegou mesmo? Foram uns 80, não foi? É, na minha farm Foi 80, mano Ai, caraca Agora é só três Já resolve Ah, e outra coisa Vamos circular ali Fazer uma proteçãozinha certinho Pra que eles não fujam dali Nossa, Vinícius Tava vendo aqui, ó O caldeirão embaixo dele Já dá profissão, né Qual que é a profissão mesmo que dá? Agora você me pegou Bruxismo Sei lá Bruxinhas Bom, vou pesquisar pra você aqui Ah, eu sei qual que é Eu acho que é o pastor de ovelhas Não, mano O pastor de ovelhas é o... É o tear Leetwork É o coureiro É o coureiro com... E aqui debaixo também, ó Aí já é suficiente, né? Deixa aqui já é suficiente Que os villagers não vão sair daqui, mano 10 Caraca, que trem maluco Ah, é verdade, né? E por fim, Vinícius Só fazer uma camadinha aqui, ó De meio bloco Isso aí é pra quê? Pra não cair bicho aí dentro? Pra dar sombra, né, velho? Os caras ficam no sol aqui Pegar chuva também Ninguém merece, né? Inclusive, esse aí que você tá pisando Já é a altura que não nasce bicho em cima? Aham Eu coloquei justamente Pra que não fique spawnando mais zumbi aqui Só vai atrapalhar Não fecha esse trem agora, não Bora botar os aldeões primeiro, velho? Ah, é, né? Que eu sou burro demais Por que que eu tô fechando? Nem tem village Esse é o tal do mula Velho, e eu tenho notícias Eu vou pra você, Tavisão Com certeza você vai estar lembrando disso Mas tem aldeão por aqui também Não tem que... A antiga farm já funcionava por aqui mesmo Vamos ver se a gente encontra Aqui, ó Primeiro bloco que eu quebro Já os carinha aqui Ó, já pegaram profissão Da hora, da hora Mano, inclusive, ó Já é os três, né, velho? Que precisa Não, eu tenho quatro Quatro Saiu um de dentro ali Como que a gente leva eles lá pra cima, Vinícius? Mano, é o seguinte Eu separei aqui uns itenzinhos Pra gente fazer aquele velho sisteminha Pra nós sair pulando, tá ligado? Porque o certo pra levar ele lá Teria que ser com pistão Empurrando até chegar lá, né? Mas bora fazer com o sisteminha aqui Pra você ficar divertido pra caramba Ah, não O cara fez essa engenhaca Teve que fazer, hein? Mano, essa é a melhor jeito De subir com o village, mano Além de ser top divertido pra caramba Você vai ver, sabe? Vai dar certinho Eu só tô preocupado com uma coisa, mano E se você, na hora que você estiver pulando aqui Cair dentro do caldeirão ali junto Vamos testar, Vinícius Nem sei se vai dar certo Ô, galera Com licença aí, hein? Fica no meio da pista Um, dois, três, e... Levantou o outro ali Calma aí Bora dormir mesmo Vai chegar um monte de zumbi aqui Vamos Calma aí, Davi, só Agora eu que vou testar Vamos ver se vai dar certo essa parada, mano Vai embora, então Vambora Não, não, não O que é, Vinícius? O que é, Vinícius? Flag 10 mil Foi o aldeão Foi o aldeão que pisou, eu acho, velho O aldeão, ele tá entendendo como é que funciona o trem Calma aí, deixa eu tentar fazer isso aqui Esse monte de aldeão solto aí Que tá embaçando, hein? Pega esses aldeão Bota ali em carrinho aí 2 mil anos depois Davi, só, eu vou fazer o primeiro teste aqui, então, velho Primeiro? Não conta pra ninguém, não Olá, então, ó Já tô de jeito Ah, se matou Como assim? Como é que ele morre aqui, velho? O que é que tem aqui pra morrer, velho? Mano, eu acho que eles mudaram um pouco a física E o aldeão tá tomando dano na parede What the fuck? Ainda bem que tem 3, né? 1, 2, 3, e vai Ah, não O cara conseguiu mesmo Mano, é muito top, velho Caraca, que da hora Deu certinho Eu também quero Deixa eu Vamos ver aqui, mano Foi muito da hora ver isso Ai Ah, mano Bati a cabeça Erou Tenta lá de novo Vou ficar aqui Vou tentar pegar E voar junto aqui também Já me disse que vai dar merda isso 1, 2, 3, e... Oh, moleque Como é que eu passei? Oh, Vinicius Cara, melhor forma impossível De a gente trazer esses caras aqui Mano, é... Igual eu falei Pra você é melhor mesmo, velho Depois, se não Eu ia fazer tipo um monte de pistão pra subir Como é que fica aí? Boa, moleque Nem pisava do gelo Da hora Oh, esse topão de casa Já chegou aqui em cima E já tá deitado as duas juntas Não falei, velho Esses dois aí, então... É, meu filho Só queria falar que aqui é trabalhar, hein Não tem nada das leis de namorar, não Namorei na vida Tenho 15 anos Tô a procura de namorada bonita Agora sim, você pode fechar, na visão Mano, do céu A farm é isso, Vinicius Eu não acredito que a gente já fez tudo Mano, esse tão... Você tá vendo que o zumbi tá com raiva da gente, velho? Eu acho que a gente tem que ir longe Ó, vamos ficar de longe Vamos olhar Ver se nasce um Iron Golem Que ele tem que ficar com raiva dos villagers, né? É, ué Tá com raiva dos villagers Ou tá com raiva de você? Ah, ele tá com raiva de mim Tá olhando... Tô falando Eu sei que esses caras detectam muito longe Mano, isso daqui é um processo Porque, tipo, ele fica com raiva do villager Depois ele para Aí depois ele fica com raiva de novo E o processo tem que continuar dessa forma Aí os aldeões vão ficar incomodados E vão pedir aqui Pra contratar um Iron Golem E aparecer aqui na vila Um Iron Golem? Bom, Vinicius Já que a gente já deixou os carinhas tudo lá em cima Provavelmente deve aparecer um Iron Golem aí Quando a gente estiver mais longe Mas enquanto isso Vamos ajeitar aqui essa parte de baixo Porque a gente precisa arrumar um jeito de matar eles No caso, eu posso tirar aqui esse sisteminha Pra subir esses itens Pode tirar Ó, nem parece que esse daqui é um grande problema Mas eu vou ter que fazer uma alteração bem grande Nesse negócio pra matar o Golem, sabia? Davizão O quê? Tchau Você tá doido da cabeça? Oh, Davizão Nossa, mano Olha quem vai cair aí embaixo também Já apareceu o primeiro Iron Golem, mano O Iron Golem apareceu aí Mano, quanto a gente menos percebeu aqui Nasceu o Iron Golem E ó, o Iron Golem do oi vermelho, ó Eu não sei se você lembra Mas antes a gente deixava bem ali embaixo a lava E se eu não me engano, eu nem cheguei a testar isso, viu? Mas se eu não me engano, pode dar o mesmo problema Que tava dando lá na farm de galinha De não aparecer nenhum item, tá ligado? Ele consumir e tal Então eu vou ter que bolar de uma forma aqui Que a lava fica mais pra cima, tá ligado? Pra ter espaço do item dropar ali embaixo E ser pego pelo funil Ó lá, já nasceu outro Ah, mano Ô, licença aí, moço Calma aí que nós estamos trabalhando Ó, eu vou colocar esses bloquinhos aqui Que a gente tem uma liberdade maior Pra tá prendendo a água e a lava Vamos rápido antes que aparece outro, mano Essa forma é boa, tô falando pra você Beleza Agora, aqui a gente tem que contar cinco blocos da lateral, ó E cavar um bloco aqui E quando a gente colocar água A água vai vir pra esse buraco, tá vendo? Então o Iron Golem pode meio que ficar vindo pra essa direção Ele vai ser puxado mais rápido ali pro meio É porque, no caso, o que motiva o Iron Golem ir pro meio É esse carinha aqui, né, da visão Porém, mano Como ele tá ali Talvez ele fique em alguma posição aqui Que não dá pra ver o zumbi Acho que é isso que a correnteza serve Show E como a gente quer colocar lava E esse negócio é feito de madeira Pode acontecer de pegar fogo aqui Quer dizer, pode acontecer não Vai pegar fogo E pra gente evitar isso, Vinícius Vou colocar linha aqui em cima, ó Bacana, hein, galera Na casa suas aí Quem tiver... Quando tiver fogo Bota linha perto Fiquem longe das drogas, criança Oi Ah, moço Com licença, calma aí Eu também precisava colocar embaixo E o incrível, velho É que não tá... Tipo, ele não tá com raiva dos aldeões, tá ligado? Mas ele na real ele tá com raiva de mim Tem que colocar linha embaixo também Isso aqui tá me atrapalhando Calma aí Sai daí Se esconde aí Vai na merda 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 Caraca, tá bem Eu falei pra você sair daí de dentro, velho Eu só precisava disso, velho Colocar aqui Tudo isso só pra colocar a desgrama de uma cerca Beleza? Deixa aberto Ah, de novo não Ah, mano Que desgrama Pegar enderpeel logo Calma aí Não acredito que eu tô pegando essa enderpeel Peguei enderpeel do baú ali em cima Mesmo assim você não vai conseguir, velho Como é que você vai conseguir jogar sem clicar em nada Pronto Quebrou o bloco Agora Você não pode quebrar esse bloco que vai entrar água Ó Agora dá Só que você vai ter que ser super rápido da visão Colocar duas vezes rapidinho pra não quebrar a linha Quebrou uma linha Vem, Vinicius, consegui aqui Era só isso, velho Era só isso Agora coloca lá, velho, no meio Boa Boa, Vinicius Eu acho que deu mais trabalho aqui na forma Você me foi fazer esse matador aqui? Não falei pra você Colocar a linha Ô Vem cá em cima, Vinicius Vem cá, vem cá, vem cá Corre Ai, eu não sei quantos itens estavam no baú Acho que tava vazio de ferro Oito, dez, ferro, onze Onze ferros E um monte de item, maluco Limpa esse baú todo aí, velho Eu quero saber quanto que essa farm gera Porque se ela gerar mais que a minha ainda Vou ficar muito triste Ah, Vinicius do céu Mano, pode chorar Porque a farm é simples É pequena E rente pra caramba também, mano Já nasceu outro lá, ó Tá vendo? Aham O problema vai ser pra decorar Que ainda bem que fica bem atrás da montanha Então não vou ter tanta paixão Não, mas eu já decorei já É só botar um caldeirão ali Três camas do lado E aqueles três caldeirão em cima Obrigado, Vinicius Obrigado Decoração ficou bonita, viu? Não, porque eu decorei a faixa Não sei se você entendeu Ah, meu Deus do céu O cara demorou pra receber Mas bom, gente Acredito ou não Eu tô falando sério É isso Agora a gente tem que testar, né, mano? Uma horinha Será que é eficiente ou não? Ó, já nasceu ali, velho Ele tá me bugando ali Porque ele tá com raiva de mina Eu sou vacilão Eu sempre passo os treinos errados Ô, Vinicius Sai logo aí do servidor Que eu vou testar aqui, mano Uma horinha E vamos ver Quer dizer que eu sou A peste do servidor Tem que sair pra testar Exatamente Entendeu certo Ainda bem, né? E aí, gente? Enquanto eu tô testando Essa farm aqui Eu me dei conta Eu me dei conta Que ela tá muito feia Então, mano Vamos dar um tratozinho nela Peguei uns itens aqui E deixa eu ver Se eu consigo deixar ela bonitinha, hein? Se embora Prontinho E a gente passou uma hora Vinição E, mano, eu me empolguei nessa decoração Assim Não tá nem tão bonito Era só pra esperar Mas o cara acho que ficou olhando assim E falou Não, eu vou decorando por enquanto Ô, velho Eu não vi a decoração não O Davi não deixou, mano Tá bonito mesmo, será? Mano, eu gostei Dá uma olhadinha aí, Vinicius Meu Deus Davizão Ficou muito massa, velho Caraca E pra quem lembra Ô, Vinicius Não sei se você lembra, não Esse golem aí É lá do mapa do 10 anos Do Minecraft Exatamente, velho E acabou que ele coube certinho aí, mano Gostei pra caramba, Vinicius Cara, ficou muito da hora, mano Pô, do nada Você falou Vou fazer um golem ali em cima É, foi exatamente isso Bem do nada E, mano Em uma hora Deixa eu ver Quanto que a gente conseguiu Mano, olha a quantidade de lixo Que veio aqui É, então Pô, acho que eu vou precisar Fazer um separador de itens Eu nem sabia que ia precisar disso Mas olha só Na real, você faz um separador de itens Só pra barra de ferro E o resto joga tudo fora Mano, seis packs É basicamente um pack A cada dez minutos Mano, e olha o tamanhozinho Dessa farm, velho Claro que é muito compensa pra caramba O cara pode fazer tipo Umas quatro dessas Posicionadas em vários lugares É verdade E, mano Essa farmzinha de ferro Eu vi lá no canal do Canades Um modelo bem parecido Saladrão, rapaz Mas um modelinho que eu fiz, ó Vou deixar o link aí na descrição Caso vocês queiram ver Vem cá, rapaz E é só, mano Nós vamos ter que caçar aqui Os lugarzinhos Que fica da hora de ver ali O golemzinho E um monte de lugar Dá pra ver É, muito massa Deixa eu ver se do chão aqui Dá pra ver Ó, Davi Aqui do chão Dá pra ver o rostinho dele, ó Mano, ficou muito certinho ali, velho Eu gostei pra caramba E, gente Caso vocês tenham gostado também Mano, deixa o likezinho aí Por favor E se inscreva no canal Porque, mano Episódio 199 Caraca, moleque Duzentão vai ser o quê, hein Se preparem, hein Porque tá fazendo Os 100 episódios Que algo muito grande Aconteceu aqui no mapa, hein Mas, Vinicão Muito obrigado, mano É nóis, moleque Até o próximo vídeo Fui Valeu Falou, galera